Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que esteja todos bem. Hoje o vídeo é um vídeo que vocês pediram muito e é misturinhas com a nova coleção da Dylos, que é a Carnaverso. Eu espero muito que vocês gostem das misturinhas, então já deixa o seu like. Se você é novo ou nova, caiu kit paraquedas, já se inscreve aqui no canal, sempre trazendo resenhas pra vocês, misturinhas, tudo mundo, duas esmaltes que vocês adoram. Então vamos para o vídeo. Então vamos começar com a misturinha amarela, que é esse quebra-cabeça tá confuso da Dylos, tá? Eu usei um amarelo. É uma misturinha que eu particularmente não achei tão bonita, já vou dizendo pra vocês. E aí eu usei o Caína Gandaya, né? Que é a novidade aí, o top coat da Dylos. Eu achei que não ficou tão bonito, gente. O que vocês acham? Eu achei que ficou um pouco manchado, como a cor do top coat ele tem rosado, o tom do amarelo não ornou tanto. Mas aí eu mostrei pra vocês, pra vocês verem como que fica, né? Porque pode surgir dúvidas como vai ficar por cima de outras cores. E agora eu usei um tom de rosa, que eu peguei oito, mas sou sua. Que é esse tom de rosa bem vibrante. Apliquei duas camadas. E aí, em seguida, vim com o Caína Gandaya. Essa misturinha eu gostei. Aí com um tom de rosa, ornou mais. Essa misturinha ficou mais bonitinha. Olha pra vocês verem. Ficou bem mais bonito que o amarelo, né? Um tom de rosa, realmente, ficou mais bonito que outras cores. Um amarelo, um azul, não ia combinar. Agora, vamos para uma misturinha roxa. Eu usei o Bola de Gude de Avon. Que dá um tom de roxo bem escuro, né? E aí, essa misturinha eu fiz com o Fervi. Que eu achei que ficou lindo, gente. Esses esmaltes, você tem que usar a cor mais ou menos do fundo da cor do esmalte. Porque se você usar outra cor, não vai ornar, vai ficar meio manchado, não vai ficar bonito. Olha como ficou bonito esse. Deu mais pigmento pra cor do Fervi. Pra quem não viu a resenha de Carneverso da Darius, que já tá aí no canal. Vocês viram que eles são bem translúcidos, né? Mas essa foi uma das misturinhas que eu mais gostei. Agora, a próxima misturinha é o Lavanda Pacífica, da Impala. Que ele é um tom, né? De lavanda, de fato. Tem uma cintilância já. Aí, eu apliquei o Cayna Gandaya por cima dele. Que praticamente ficou o mesmo tom, gente. Só deu ali o acabamento do Cayna Gandaya. Que é um cintilante rosado. Mas ficou com muito mais pigmento, gente. Eu gostei bastante dessa misturinha. Porque o Cayna Gandaya é bem translúcido. Mesmo com três camadas. Eu mostrei pra vocês. Ele ficou bem translúcido. Então, com essa misturinha, dá pra usar super. E agora, a próxima cor é o Rosé Puro. Que é esse tom de rosa, né? E aí, pra fazer a misturinha, eu usei o BB Todas. Que eu achei que deu super certo. Como eu disse pra vocês. Essa coleção aí, com essas outras cores. Que não é o Top Coat. Vocês tem que usar a cor, basicamente, do esmalte ali. Pra ficar bonitinha a misturinha, tá? Não adianta você pegar outra cor. Um tom de vermelho. Que não vai dar certo, tá? E eu achei que ficou muito bonitinha essa misturinha. E agora, a próxima misturinha. Eu usei o verde urbano de Avon. Que é esse tom de verde militar, né? Que é um verde mais escuro. E pra misturinha, eu usei o Kamiketo. Que deu mais pigmento. Eu achei que ficou também bem bonitinho. Ficou uniforme na unha. E aí, é uma sugestão pra vocês usarem essa coleção da Carnaverso de Darius. Porque muitas não gostaram. Porque eles não são pigmentados. Então, ficou transparente a unha. E tem que ficar picando três camadas, né? Isso toma muito tempo. Então, aí, é uma sugestão pra vocês usarem essa coleção. E agora, a próxima misturinha, eu usei o Pode Chegar. Da Impala também, da coleção Jupaz. Que ele é um tom de azul bem vibrante. E aí, eu vim com o Passeio Rodo. Aplicando uma camadinha dele. E já deu todo o charme ali para o esmalte. Já ficou mais pigmentado, né? E também ficou muito bonito, gente. Olha como o tom ficou mais bonito de azul. Ficou uma cintilhança cheio lindo. E eu quero saber de vocês. Qual é a misturinha que vocês estão gostando. Qual que vocês vão usar muito. E agora, a próxima misturinha é com o fundo preto, gente. E vocês me pediram com o esmalte preto. E eles por cima, para vocês verem. O Caína Gandaya, como vocês podem ver aí. Parece que ficou manchado. Ele separou um pouco ali da cutícula. E ficou manchado. E se eu aplicasse duas camadas. Ia ficar mais feio lindo, gente. Eu fiz o teste, ficou mais feio lindo. Então, aí, com uma camada. E eu não achei que ficou bonito, gente. Ele por cima de um esmalte preto. Porque ele tem muito fundo rosado, sabe? Ele não é tão transparente. O Bebê Todas. Ele também ficou manchado, sabe? Ficou ali o fundo preto do esmalte. Ele tem bastante partículas de brilho. Mas também não ficou bonito, gente. Aí, eu tô mostrando a real pra vocês. Tá? Porque vocês me pediram muito pra mostrar por cima de um esmalte preto. E aí, dá pra vocês ver que não combina tanto eles por cima de um esmalte preto. Mas ficou manchado. Mas ficou manchado. Não gostei. O kamiketo. Ele é um verde. Que também tem mais pigmento, né? Vamos se dizer assim. E tem mais fundo. E também não ficou tão bonito, ao meu ver, gente. Eu não achei que ficou tão bonito, não. Como vocês podem ver aí, ele ficou manchado. Dá pra usar, mas pra quem é perfeccionista, não vai gostar muito. Agora, o passeio roldo, que é esse tom de azul. Eu achei que já ficou mais bonito. Fiz também uma camadinha dele por cima do preto. Esse, eu acho que já ficou mais uniforme. Até que deu certo. Ele ficou um azul mais escuro, como vocês podem ver. E ficou bastante metálico, né? Bastante cintilante. Esse até que ficou bonito por cima do esmalte preto. E agora, a última cor, que é o Fervi. Que é o tom de roxo lindo. Esse também combinou por cima do esmalte preto, gente. O azul e esse, deu certo no preto. Agora, o restante das outras cores, eu achei que ficou manchado. E não ficou bonito. Agora, essas duas últimas cores, deu certo, sim. Ficou bastante bonito. Olha que lindo. Com o flash ligado, pra vocês verem os brilhinhos. A cintilância. Ficou bem bonito essa misturinha. E agora, a misturinha deles, por cima da coleção mesmo. Com o Kaina Gandaya, por cima de todas as cores da coleção. Aí, é o Kami Keto, com o Kaina Gandaya. Até ficou legal, gente. Dá pra vocês verem o fundo verde. O Passeio Rodo, com o Kaina Gandaya. Também ficou muito bonito. É o fundo azul ali, com a cintilância rosada. Tô com o Kami Keto. Do Kaina Gandaya. É tanto esmalte, gente. Você confunde. Aí, é o Fervi, com o Kaina Gandaya. Também ficou muito bonito. A coleção em si ali, com misturinhas, fica muito bonito, gente. E aí, eu bebi todas. Que deu uma leve diferença. Mas, dá pra vocês ver ali a cintilância do Kaina Gandaya. Então, a coleção em si, fazendo misturinhas, dá super certo, gente. Não fica manchada. E fica bastante uniforme. E eu achei que ficou bem bonitinho as quatro cores. E aí, vocês gostaram de alguma misturinha? E agora, eu vim mostrar pra vocês comparação de cor. Que ficou com dúvida do vídeo passado, que vocês me perguntaram. Esse aí é o Pedra do Amor de Avon. Ele é bem diferente do Bebi Todas. Ele é um tom mais de pêssego. Ele é bem diferente. Então, nem apliquei na unha aqui, no vidrinho. Dá pra vocês ver a diferença. E outra dúvida que vocês estavam me pedindo muito. Se ele é parecido com o Bluebird Goom. Eu me lembro da Dylos aí. Mas, ele é diferente, gente. No vidrinho dá pra vocês ver a diferença. E na unha também. O Kaina Gandaya, ele tem mais o fundo rosado. O da Jelly Pop, ele fica mais clarinho. E tem uns brilhinhos. Então, ele dá mais certo com uma misturinha do que o Kaina Gandaya, na minha opinião. O Kaina Gandaya tem bastante fundo. Então, dependendo da cor, não dá certo. E esse daí, gente, que é da Avon. Eu achei muito parecido, assim, no vidrinho. Mas, na unha ficou bastante diferente. Olha, ficou mais escuro que o da Dylos. Então, tem só diferença. Era essa a dúvida de vocês, né? Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe de dar o like. Se inscrever aqui no canal, sempre trazendo novidade pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.